Por que raios que eu preciso me comunicar melhor, saber falar em público? Eu não gosto, não me sinto bem. Um tempo atrás, tinha aquela coisa assim, cresça e apareça. Então, você vai crescendo na empresa, você vai crescendo profissionalmente, aí você começa a aparecer. A lógica mudou, né? Agora, a gente é cobrado a aparecer para poder crescer. Então, a comunicação virou fundamental, seja no mundo corporativo, mesmo para os profissionais liberais, profissionais da saúde, e mesmo em casa. Se você não comunica em casa, você não vai conseguir estabelecer cooperação para a vida diária. Sim, em todos os níveis, a comunicação é muito importante. E aí, o que me vem inicialmente, por conta dessa história, quem não se comunica se estrumbica, é que, pensando, por exemplo, nas relações mais próximas, em casa, no trabalho, pode ser muito comum a gente ter desafios extras ou até situações de tensão por uma comunicação mal feita. Quer seja, na forma, por exemplo, de falar, e pior ainda, se for, por exemplo, por mensagem escrita, por e-mail ou por WhatsApp, que é uma comunicação mais fria, a chance de a gente ter equívocos é muito grande. Porque, assim, da mesma forma que o que eu falo não é necessariamente o que o outro entende, então, dizem que aí a gente não se comunicou, se eu disse uma coisa e você não entendeu, você entendeu outra coisa, imagina se eu só pego o trecho de alguma coisa escrita. Eu vou dar muita margem para a minha mente e, a partir daquilo, construir toda uma história. Não, a comunicação por mídia, mensagem, e-mail, ela é muito importante em tempo real, etc., mas tem esses desafios. E a outra coisa é o seguinte, como a gente está se comunicando muito por mensagem, por e-mail, gravando e mandando, quem detém essa capacidade de comunicação ao vivo, uma comunicação que seja, que expresse claramente as ideias, que seja cativante, que inspire a outra pessoa e promova cooperação diante das suas ideias, isso é uma habilidade cada vez mais procurada, uma dessas soft skills que o mercado procura. E para todas as áreas. Então, sei lá, eu penso na vida do médico, do profissional de saúde, que você está atendendo alguém, você está se comunicando. E depois você precisa falar qual é o plano de tratamento, qual é o diagnóstico, qual é o plano de tratamento, tirar as dúvidas. Isso é uma comunicação que precisa ser muito eficaz para o cuidado ser adequado. Mas, quando eu pensei nessa nossa conversa, eu estava pensando na comunicação, que é uma comunicação ao público. Que pode ser tanto, sei lá, falar em público, numa aula, numa palestra, em algum evento, mas pode ser, inclusive, falar numa reunião. Uma reunião na minha empresa que o meu chefe falou assim, Elson, você vai ter que apresentar, então, o projeto para o board. E aí, tem aquela história que, não, falar em público é a coisa que mais dá medo nas pessoas. Já ouviu isso? Exatamente. Eu nem sei se isso é verdade. É verdade. Tanto que a gente usa, normalmente, essa situação dentro de um exercício psicoeducativo nos programas, em alguns programas de mindfulness, para poder explicar primeiro e segundo sofrimento. Tamanho é o pavor de boa parte da população em se expor, em falar em público. Você sabe quando eu ouço isso, falar em público é a coisa que mais dá medo? Eu acho que é uma falta de criatividade das pessoas em imaginar coisas perigosas. Eu tenho mais medo, sei lá, de alguém fazer uma tortura arrancando as minhas unhas do pé ou encontrar uma cobra no meu quarto e o quarto está trancado. Sei, tem tanta coisa pavorosa, né? É, não, mas a mente cria coisas muito pavorosas também ao pensar, por exemplo, em falar em público. Então, normalmente, quando a gente tenta trazer esse exercício para liberar a mente e ver o que acontece se, por exemplo, amanhã tiver uma grande reunião numa multinacional com representantes de diferentes países e você tem 15 minutos para fazer a apresentação e mostrar tudo isso que você está realizando. Qual é o primeiro pensamento que vem? Então, normalmente, vem, não vai dar tempo. eu não vou conseguir. E aí, as histórias por uma questão de funcionamento da mente de se proteger, a gente vai catastrofizando. E se não gostarem, por exemplo, de mim? E se eu gaguejar? E se me der branco? Se me der dor de barriga. Exato. E se, por exemplo, não gostarem de mim? Se eu perder o emprego? O que vai ser da minha família? A gente vai fazendo. Associações. Na verdade, essa questão da exposição, mesmo falando aqui, né? Do podcast. Quantas pessoas, por exemplo, jamais aceitariam estar aqui pela exposição. Não existe aqui, neste momento, uma plateia. Mas só pensar na possibilidade que este momento ficará gravado e que nem sei quantas pessoas vão assistir, pode ativar o sistema límbico de muita gente. E mesmo, tem pessoas que têm esse pavor só da câmera, né? está ligada a câmera para os traves aí, não dou conta.